Ora boas pessoal, mais um videozinho e já estamos aqui, claro, para continuar a nossa saga de Troll Quest Jogos. Vamos lá pessoal. Ora, temos aqui uma aranha, dá sempre um jeito de uma aranha. Opa, opa. Já conhecemos bem. Já conhecemos bem. Esta para arrastar então. Onde é que eu vou pôr o boneco? Vamos lá. Isso é sério? Isso sério pessoal. Olha uma aranha. Eu não sei o que eu vou fazer, mas, ok. Ah, estou a apanhar aqueles smilezinhos, ok, ok, tenho que descobrir onde é que está o outro smile, ah, já fiz bosta outra vez. Depois falta um, falta um smile, até se fizer assim, não, melhor, depois sei que está os outros aqui, aqui está um, ai porra, um, o sol está muito complicado, já vai aqui um bom tempinho, e nada, será que, oi, o que eu fiz? Então, já vai, como é que eu, peraqui aqui? Não. Obraaa! Ora, isto é todo isto, para que é isto? Nonono maneno! E acabou. Não, eu queria que eu ganhei o forno, que cacete. Ok. Ok. E... Vou clicar nas casinhas Não estamos a ver o que é isso Isto é para me ficar a clicar até atingir um valor? Eu não sei... O que é que isto serve? O que? Eu não posso fazer O que? Ahnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnã Não é isto E aí é pessoal, os meus cadastros estão mais complicados. Como é que eu vou passar isto? Como é que eu vou passar isto? Eu acho que é para deixar 5,29. E agora tipo arranjar uma maneira. Fazer 100, não, já fiz borgaria. Já fiz borgaria. Como é que eu vou fazer isto? Será que aqui também não traz nada? Não, não, eu tenho medo. Deixaram 1 e tentaram virar aqui. Não, não, não. Isso é sério. É sério. É sério. Eu estou fazendo um Fatology. Tinha que ser uma coisa estúpida. 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 Não tem absolutamente nada. Não tem nada que... Tinha que ser uma coisa estúpida. Ah, espera aí... Ah, espera aí, espera, 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 espera... Ah, espera aí, espera lá... Ah, espera aí, espera lá... O quê? O quê, dude? Hum... Isto é brutal, pessoal, isto é brutal... What the fuck? Isto também tem que ver com qualquer coisinha... Hum... Não te sentes, meu... Hum... 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 O que ela vai fazer? Não é isso, não é isso, não é isso Falei Falei Falei, que que isso? Hum, bem aí. Um, deixa eu ver lá. Eu vou fazer ganhar ele, né? O que é que tu ganha? Tá, eu acho que eu tenho que fazer. não ganha não pode ganha não ganha não ganha não sei uuuum aaaaaaah não são três, caso bem são quatro aaaah 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 oi um burlinho aaaah oi 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 Féria? O que é isso? Féria. Isto é aquela cena do vídeo, daquele jogo do vídeo pessoal. Isto tem que haver alguma coisa aqui para arrastar. Está aqui, está aqui. Burreu. Perdiu. Está aqui qualquer coisa. Aqui realmente estão morrendo. Está aqui qualquer coisa. Aqui realmente estão morrendo. Também não dá que fazer assim. Espera aí. Nada, 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 nada. Sim também não. Também não dá nada. Como é que eu vou fazer isto? Ai pessoal, como é que isto é? Não morrem. Continua sempre a ver isto. Diga-se rápido. Que coisa estúpida. Que coisa estúpida. Isto é tipo... O question. Não. Não, 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 não. Mas eu não consigo fazer nada. Espera aí, espera aí um bocadinho. Sério que dá para arrastar as coisas? É isso é isto? É isso. É isso. Lindo, lindo, lindo. Oi. Aranha. É o caldo baixo. É isso. É isso. Eu acho que eu não tenho que fazer uma coisa Não, peraí que eu não sei o que tu fizeste Eu estava tentando arrastar isto Sério? O que é isto? O que é isto? O que? Não dá para clicar aqui O que é isto? 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 Isto não faz sentido nenhum pessoal O que é isto? 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 preso neste nível. Se alguém me souber dizer como é que eu passo daqui, por favor, me diga, porque isto está muito complicado pessoal. Eu faço isto, faço isto, quero que eu sei onde que dá. Eu até já fui ver a neto pessoal, diz aqui para esfargar ali no dente. E não vai. Pessoal, antes de saber dizer o que é que eu estou a fazer de errado, eu agradeço muito pessoal. Mas bom, este vídeo vai ficando por aqui pessoal. Já tenho muito que editar este vídeo e está com cerca de 45 minutos. Ainda tem muito corte. Por isso bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, likezinho, comentário, ensinamentos favoritos e claro, se gostaram muito, compartilhem com todos os meus amigos. É tudo e fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto